notícias. Boletim de notícias. A Costa Azul te deixa informado no fim de semana. Ao vivo direto de Brasília, Tom Oliveira, salve Tom, boa tarde. Olá, Rodrigo Camacho, boa tarde pra você e todos os ouvintes da Costa Azul FM, ao vivo aqui de Brasília, Brasília consola entre nuvens, temperatura de vinte e seis graus e o presidente Jair Bolsonaro recebe hoje uma série de aliados no Palácio do Alvorada após a saída turbulenta, né? Do agora ex-ministro Sérgio Moro do Super Ministério da Justiça e Segurança Pública. Um dos primeiros a chegar ao local lá no Alvorada foi o deputado Otônio de Paula, ele é do PSC do Rio de Janeiro, um dos maiores defensores aí do presidente na Câmara. O ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, o Jorge Antônio Oliveira, também já está com o presidente. Ele é um dos cotados para assumir a cadeira deixada por Moro no Ministério da Justiça. Após a saída de Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro avalia cenários para o futuro do Ministério. Uma das possibilidades é desmembrar a pasta em duas, uma da Justiça e a outra da Segurança Pública. Pesquisa de opinião realizada pela XP Investimentos e PESP aponta que sessenta e sete por cento das pessoas acreditam que a saída de Sérgio Moro do comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública dará impactos negativos para gestão aí do presidente Jair Bolsonaro. Foi perguntado também sobre a expectativa com o restante do mandato do governo após a saída do Moro. Quarenta e nove por cento afirmaram que o restante do mandato será ruim ou péssimo, enquanto dezoito por cento disseram que será bom e ótimo e vinte e cinco por cento diz que será regular. Nove por cento disseram não saber ou não responderam. A pesquisa de opinião realizada pela XP Investimentos e PESP tem margens de erro de três pontos cinco percentuais para baixo ou para cima. Ainda dá tempo de você se vacinar contra a gripe no drive through da vacinação no shopping piratas que segue até as quatro horas. Podem tomar a vacina doentes crônicos, membros das forças de segurança e salvamento e portuários. A vacinação acontece no shopping piratas, né? Naquela entrada ali pela estrada do Marinas até as quatro horas. Você pode tomar vacina contra a gripe, lembrando doentes crônicos, membros das forças de segurança e salvamento e portuários. O ministro da saúde, Nelson Teich, informou nessa semana que o governo anunciará até a semana que vem um plano para que as cidades e estados decidam sobre a flexibilização do isolamento social contra a pandemia da covid-dezenove. Teich disse que serão consideradas as particularidades de cada lugar, bem como o avanço da doença em cada região, mas acrescentou o que é impossível para um país sobreviver um ano ou um ano e meio parado. O afastamento social é uma medida natural e lógica do no início, mas não pode ser aplicado sem um plano de saída. Disse aí o ministro, o novo ministro da saúde, o Nelson Teich. Angra do Geis até o momento registra sessenta e sete casos confirmados da covid-dezenove, tem três óbitos suspeitos. Eu sou o Tom Oliveira do Departamento de Jornalismo da Costas UFM, próxima edição do Boletim de Notícias às dezoito horas. Outras informações no costasufm.com.br. Você ouviu Boletim de Notícias, jornalismo vinte e quatro horas. Tchau. 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 Obrigado.